Você pode achar que você sempre deseja o melhor, mas Deus tem muito mais pra você. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha, muito mais do que você espera. Não basta tão somente você crer. Os olhos de Deus estão sobre toda parte, estão sobre a sua vida. Você é precioso. Deus quer falar com você nessa tarde. Aleluia. Sei que os meus olhos, os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eis Deus de perto e não de longe. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão sobre a minha, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga os teus olhos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és o Deus próximo de nós. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel. Reclare o nosso Deus, é Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. E a promessa é essa. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga! Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de juízo. Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de aliança. A CIDADE NO BRASIL